Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma série de videoaulas aqui no nosso canal no Youtube. Talvez vocês já me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria, eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática ou através do meu site juliobatiste.com.br lá no site tem muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, ebooks e videoaulas trago para vocês agora mais uma série com 180 lições ou mais, eu vou ir gravando o que eu imaginei a medida que o tempo me permite, vou gravando e disponibilizando os vídeos aqui no canal do Youtube, uma série de 180 ou mais lições sobre Excel avançado, análise de dados com Excel tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. Sempre vou focar em exemplos práticos passo a passo e algo que possa ser útil no dia a dia de vocês. Se vocês quiserem um curso completo de Excel do básico ao profissional incluindo macros e programação VBA, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, ele vem com 13 bônus incluindo vídeo aulas de VBA, de dashboard, de fórmulas e funções no Excel, um vídeo bem, um livro bem completo e bem detalhado. Todos os detalhes sobre este livro estão aqui, neste endereço. Vamos então a mais uma lição desta nossa série e desejo a todos um excelente estudo. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batista, trazendo para vocês mais uma vídeo aula deste nosso curso de Excel avançado, macros e introdução à programação VBA. Até agora, neste módulo, nós aprendemos, nós tivemos lições sobre tabelas dinâmicas. Agora chegou a hora de estudarmos os gráficos dinâmicos. Vocês verão também que são muito fáceis de serem criados, utilizados e configurados. Então, esta lição é sobre a primeira, sobre gráficos dinâmicos. O que são? Exemplo prático passo a passo. A melhor maneira de mostrar para vocês o que são os gráficos dinâmicos é através de um exemplo prático passo a passo lá no Excel. Nesta lição, nós aprenderemos a criar um gráfico de dinâmico a partir dos dados de uma tabela dinâmica. O gráfico é dito dinâmico porque no próprio gráfico vai ter lá listas para a gente poder aplicar filtros, mover campos de posição, de tal maneira que o gráfico é dinamicamente alterado para refletir os filtros e ou demais alterações que nós estamos efetuando. Então, dinamicamente ali no gráfico, está exibindo o total de vendas para o Brasil para o ano de 2010. Não, mas agora eu quero o total de vendas para a Alemanha para o ano de 2010. Vou ali, mudo um, dois filtros e pronto. Já o gráfico é refeito dinamicamente. Nós vamos utilizar um exemplo prático a partir do qual aprenderemos a criar um gráfico dinâmico passo a passo. A planilha para o exemplo dessa lição está disponível para download aqui nesse endereço. Baixem esse arquivo compactado, por gentileza. Salvem lá na pasta de trabalho onde vocês estão salvando os arquivos do curso. Descompactem. Ao descompactar vai ser gerada essa planilha aqui. módulo 3, exemplo lição 15, que é onde já tem uma tabela dinâmica pronta. E nós vamos usar essa tabela dinâmica para criar o nosso gráfico dinâmico. Então, para criar o gráfico dinâmico proposto, siga os passos indicados a seguir. Vamos lá para o Excel, então, seguir os passos. Lembrando que antes vocês já devem ter baixado e descompactado esse arquivo para gerar a planilha módulo 3, ex lição 15. Ok? Vamos lá para o Excel. Estamos aqui no Excel, então a primeira coisa é abrir aquela planilha que vocês baixaram e descompactaram. Módulo 3, exemplo 15. Vamos lá. Arquivo. Abrir. Vou lá para a pasta de trabalho onde estou colocando os exemplos do curso. Tem lá módulo 3, ex lição 15. Aí, abro essa planilha. Já vai vir uma tabela dinâmica aqui, onde tem o total de vendas por cliente, por empresa, né? E por ano. Eu vou ainda aplicar um filtro somente, antes de criar o gráfico, eu vou aplicar um filtro para exibir somente os totais para clientes do Brasil. Então, aqui na lista, vou aumentar um pouquinho. Aqui na lista, país de destino, clica aqui, marca essa opção selecionar vários itens, desmarca tudo e marca apenas Brasil. Ok? Olha assim, total de vendas por clientes, clientes do Brasil, por ano e o total geral. E ser com base nessa tabela dinâmica aqui que nós vamos criar o nosso gráfico dinâmico. Então, para criar o gráfico dinâmico, a primeira coisa é colocar o cursor em qualquer local da tabela dinâmica. Qualquer célula da tabela dinâmica. Ok? Feito isso, aparece essa opção aqui, ó. Ferramentas de tabela dinâmica. Dentro aqui dessas ferramentas, nós temos esse grupo opções. Clica nesse grupo opções. Dentro do grupo opções, tem um conjunto aqui, ó, ferramentas. E dentro de ferramentas, tem gráfico dinâmico. Então, é só clicar nesse botão gráfico dinâmico que vai ser aberto um assistente para nos ajudar a criar o nosso gráfico dinâmico. Cliquei. Aí. Ele vem aqui, diversas categorias de gráficos. E em cada categoria, diversas opções de gráfico. Então, aqui na esquerda, vou clicar, já vem até selecionado, mas eu vou clicar para garantir na categoria coluna. E dentro da categoria coluna, tem essa primeira opção aqui, ó, que é colunas agrupadas. Vou usar esse tipo aqui. Se você deixar o mouse um pouquinho em cima, ele diz o tipo de gráfico que é, ó, colunas agrupadas, colunas empilhadas. Vou selecionar esse colunas agrupadas, clico nele para selecionar, e simplesmente clico em OK. E rapidamente ele cria o nosso gráfico dinâmico. Você pode ver o que ele ficou em cima dos dados? Você pode clicar na borda dele aqui, ó, segurar clicado e arrastar. Trazer mais aqui para baixo. Você pode, isso aqui é a formatação desse gráfico, é que nem a formatação de qualquer gráfico normal. Você pode vir aqui na borda, ó, bem no cantinho, ele fica essa setinha enviasada. Você clica e puxa para aumentar o gráfico. Enfim, eu dei aqui o total de vendas por ano por cliente, tá? Barrinha azul é para o ano de 2009, barrinha vermelha para o ano de 2010 e barrinha verde para o ano de 2011. Vocês viram que ele pegou o filtro que eu estava aplicando lá. Que aqui ele indica, ó, essas listinhas aqui, ó, são os filtros que eu posso aplicar no gráfico. E é isso que torna o gráfico dinâmico. Ele já pegou aquele filtro Brasil, e agora vamos supor que eu só queira para o ano de 2010, e não para todos os anos. Vem aqui na listinha ano, ó, clica, e é aquele mesmo filtro. Desmarca o selecionar tudo e marca somente 2010, OK, e observe. Olha que maravilha, dinamicamente o gráfico foi refeito, e agora mostra somente o total de vendas para o ano de 2010 para clientes do Brasil. Ah, mas eu não quero os clientes do Brasil, eu quero manter o ano de 2010, mas somente para clientes da Alemanha. Vem aqui no filtro, país e destino, clica, marca tudo, desmarca tudo, e marca Alemanha, OK? Rapidamente o gráfico é refeito, e mostra somente os totais de vendas para o ano de 2010 para clientes da Alemanha. Mas eu quero as vendas de 2010 e 2009. Vem aqui no filtro de ano, 2010 já está marcado, marca 2009, OK, pronto. As vendas para os clientes da Alemanha, para os anos de 2009 e 2010. Vocês viram então que dinamicamente você consegue atualizar o gráfico simplesmente selecionando filtros. Vou voltar aqui para o Brasil, então clica aqui, desmarca Alemanha e marca Brasil, OK? E vou voltar todos os anos para os quais tem pedidos. Clica aqui, 2009, 2010 já está selecionado, seleciono 2011, OK? Dinamicamente o gráfico é refeito. Viram que maravilha pessoal? Como é uma barbadinha trabalhar, criar e configurar gráficos dinâmicos? Nessa lição nós tivemos, digamos assim, um aperitivo, onde mostrei como criar o primeiro gráfico dinâmico, e no próprio gráfico aplicar filtros para dinamicamente ir refazendo o gráfico. Espero que essa lição tenha sido muito útil para vocês, que tenha trazido informações novas e úteis. Agradeço por terem me acompanhado até aqui, e até a nossa próxima lição, onde vamos continuar estudando gráficos dinâmicos. Valeu! Muito bem, agradeço por vocês terem assistido esta lição, este vídeo, até o final. E mais uma vez, reforço a indicação para quem quiser um curso completo, prático, passo a passo, e baseado em exemplos práticos e úteis de Excel. Você pode ser completamente iniciante no Excel, você vai ir do não sei nada de Excel, até dominar macros e programação VBA. Eu recomendo este livro aqui de minha autoria, que é o Excel Aprenda com Júlio Batiste, Excel 2010 curso completo. Ele aplica-se ao Excel 2010, ao Excel 2013 e ao Excel 2016 integralmente. Além dele estar com preço promocional, com bom desconto, quando você compra por este endereço aqui, você ainda ganha 13 bônus. Que bônus são esses? Então, aqui na tela, a listagem dos bônus. São diversas videoaulas, incluindo videoaulas sobre fórmulas e funções avançadas, videoaulas de macros e programação VBA, videoaulas de tabela dinâmica, dashboards, enfim. Tem muita coisa legal aí, para vocês aproveitarem ao comprar este livro. Você recebe o livro pelos correios e os bônus são liberados via download. Este livro é um tijolão com 1537 páginas. Então, fica a dica aí para quem quiser um curso realmente completo de Excel. Neste endereço aqui é que você pode comprar o livro com 50% de desconto e ainda receber esses 13 bônus valiosos. Valiosos, tá legal? Valeu! Então, mais uma vez agradeço por terem acompanhado o vídeo até o final. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, é só clicar no botão inscrever-se. Se você gostou do vídeo, ao fazer a inscrição você recebe um e-mail avisando sempre que novos vídeos são publicados. Então, você não perde nada de novidade aqui do nosso canal. Se tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, crítica, elogio, por favor, usem o campo de comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, porque são milhares de comentários que a gente recebe semanalmente, mas eu mesmo respondo todos pessoalmente. É muito importante você deixar o seu comentário, sua dúvida, crítica, elogio, sugestão, etc. E não esqueça de me ajudar na divulgação deste conteúdo gratuito, desta série de vídeo-aulas. Para fazer isso é só vocês indicarem, compartilharem o vídeo nas redes sociais de vocês, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, e-mail, Instagram. E repassar via e-mail também o link de acesso ao vídeo que está aí na barra de endereço do teu navegador. Para amigos, colegas e conhecidos que vocês saibam que possam ter interesse nesse assunto que é Excel Avançado e VBA. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais eu me empolgo e mais lições eu trago aqui para vocês. Valeu, meu muito obrigado e até a nossa próxima lição.